Música Ele vai falar algumas coisas que ele fala no filme E aí tem a frase final, que é onde acontece o defeito Ele vai falar assim Música Câmera gravando vai só Música Eu sei como vai perder Ter a certeza de que está certo E falhar mesmo assim É eternamente Dê mal Dê de fugir E o que eles não prestam a fazer Vai me divertir muito E no final Todos os vingadores estarão mortos E aí E aí O que é isso? O que é isso? E o que eu estou prestes a fazer Vai me divertir muito E no final Todos os Vingadores estarão mortos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?